A ótica vista preciosa é show, show de prêmios. Não perca esta super promoção e concorra a prêmios de montão. Saiba mais nas óticas vista preciosa mais perto de você. Você está concorrendo a muitos prêmios como TV 50 polegadas LG, notebook, tablet, panela de pressão elétrica, celular Nokia, que a câmera é Canon Digital, batedeira Valita, liquidificador Arno, cafeteira, ferro Black & Decker e ferro Arno a vapor. Óticas vista preciosa, duas lojas do centro, uma em Conselheiro e outra em Olaria, na Presidente Vargas.